A cidade de Parintins mantém viva uma das mais bonitas tradições nessa época natalina. É o Festival das Pastorinhas, que já faz parte da cultura do município há quase 80 anos. Elas chegaram em Parintins pelas mãos de Dona Fé de Sousa Mendes, conhecida como Sila Marçal. Era por volta de 1940, quando a cidade conheceu essa bela manifestação folclórica da escida em Portugal. Em Parintins, os ensaios começam no final do mês de novembro. Elas se preparam para o Festival das Pastorinhas, realizado na última semana de dezembro. A pastorinha é um alto popular em homenagem ao nascimento de Jesus. A brincadeira termina no dia 6 de janeiro, quando a Igreja Católica celebra os Reis Magos. Nesse dia, as pastorinhas realizam o desmonte do presépio e a tradicional queima das palhinhas. A pastorinha se divide em duas filas. Os cantos são chamados de jornadas e todos eles homenageiam o menino Jesus. A brincadeira tem 40 personagens e é tradicional em várias regiões do Brasil. Pois é, o Natal é uma época cheia de significados, não é mesmo? E o presépio é um deles. Tradicionalmente, as famílias montam os presépios em casa como forma de lembrar o nascimento de Jesus. E olha, essa tradição tem sido seguida por várias gerações. O presépio vem do latim, significa estrebaria ou curral. O primeiro deles foi montado por São Francisco de Assis, em 1223, na Itália. Nesse lugar simples, nasceu o menino Jesus, como uma demonstração de humildade, mesmo sendo filho de Deus. Essa tradição ultrapassou o tempo e até os dias de hoje está presente na casa de muita gente. Essa técnica de enfermagem passou por momentos muito difíceis de perdas na família, exatamente nessa época. Ainda assim, não abre mão de celebrar o nascimento de Cristo. O presépio é o significado maior da família, onde tem Maria e José, que Maria concebeu Jesus. E aí se fez a família, a família de Nazaré. O presépio é reconhecido por vários personagens, entre eles Belchior, Gaspar e Baltazar, que eram homens da ciência e conheciam astronomia, medicina e matemática. Eles representavam a ciência, mas foram até o Salvador e o reconheceu como Deus, segundo João Paulo II. Vanessa e Washington esperaram cinco meses para receber o tão sonhado apartamento. Juntos, montaram a árvore e o presépio. Eles esperaram para dar início a essa tradição em um momento muito especial, quando pegaram as chaves do imóvel. Com o tempo, as pessoas estão levando mais em consideração o Papai Noel, os presentes e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer o real motivo, que é o nascimento de Jesus. O Natal dos Presépios é o Natal de Jesus. O Frei Paulo Xavier fala sobre a emoção dessa tradição milenar. É o Deus que se encarna no seio da Virgem Maria e que é para nós o Redentor, aquele que assume todo o nosso ser, toda a nossa vida. Tradicionalmente, os presépios são mantidos até o dia 6 de janeiro, quando é comemorado o Dia de Reis e se encerra o ciclo natalino. No município de Juruá, no sudeste do Amazonas, os frades franciscanos deram sequência à exposição de presépios do mundo inteiro, que aconteceu em Manaus por mais de 10 anos. O Frei Flávio, organizador da exposição, este ano deu um toque regional com um dos presépios montados nas barrancas do Rio Juruá. E olha, a Ação Solidária, conhecida como Natal de Rua, organizada por mais de 10 centros espíritas aqui da capital, levou um pouquinho do amor natalino para pacientes de hospitais, moradores de rua e também famílias de baixa renda. Hoje, na terça-feira. Todos os anos, o ritual é sagrado. Eles recolhem as doações, separam os kits nas sacolas, recebem o gorro do Papai Noel e, regado a muita música e boa vontade, começam o Natal de Rua. E são vários grupos espíritas que realizam essa atividade, mas qualquer um pode participar. Qualquer voluntário que queira se juntar a nós é muito bem-vindo. Então a gente se reúne e a gente se divide e sai visitando, levando música, mensagem, livros. E o principal, que é muito calor humano, um abraço, uma palavra para quem está hospitalizado no dia de Natal. Cerca de 120 pessoas participam da ação. A expectativa do grupo é que mais de 600 pessoas sejam atendidas nessa ação solidária. Só nessa maternidade aqui, que fica localizada na Zona Leste de Manaus, pelo menos 200 leitos estão recebendo a visita. Esse ano, em particular, eu trouxe meus amigos para vir, para conhecer toda a ação social aqui do nosso centro espírita. E é muito legal, sempre eu tive esse contato, para mim é uma coisa muito gratificante, sempre foi muito gratificante e que me encorajou muito, sempre está vindo. Aqui foram distribuídos kits de higiene para os bebês. Além desse presente, a dona Orminda ganhou outro neste Natal, a chegada do Luan, que nasceu nas primeiras horas deste dia 25. É muito especial para toda a família, entendeu? Foi uma benção que Deus deu para a gente e para a mãe dele, o pai. É o segundo filho dela, né? Para a gente foi uma honra também, uma benção. A emoção de fazer o bem é contagiante. A vitória não conteve as lágrimas. Eu estou achando muito incrível, assim, essa energia, colaborar, assim, com o Natal, a gente poder ajudar, assim, nossa, é uma... é incrível. Que a gente acredite, tenha fé, que por mais que as dificuldades apareçam, nós estamos sempre, possamos estar acreditando que Deus é o nosso maior e melhor caminho. E que a gente possa, não só no Natal, mas em todos os dias do ano, fazer e ter esse acompanhamento conosco mesmo, né? Acreditar, ter fé e bola para frente, trabalhar, ser feliz. Solidariedade é o melhor presente, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. A todos um Feliz Natal e até amanhã. A todos um Feliz Natal e até amanhã. Feliz Natal e até amanhã.